J.P. o seu jornal pontual Orgulhosamente morriense, boas novas FM, programa Fala Cidadão Recebendo hoje, Sérgio Penedo, ex-diretor da Complain E nesse bloco, a partir de agora, vamos falar muito sobre Complain Sobre cooperativismo, sobre agronegócio Sérgio, você teve durante os 18 anos dentro da Complain Eu gostaria que você falasse um pouco da sua trajetória Como é que você começou lá na Complain E por que você saiu? Nesse momento eu não posso deixar, primeiro, de agradecer A oportunidade que vocês estão nos dando De poder explicar um pouquinho E agradecer também E não achar que eu tenho todos esses predicados Que vocês enumeraram aqui De ser sabedoro de tudo isso Na verdade, nós temos uma pequena passagem E experiência pela cooperativa Que se iniciou em 93 Talvez, provavelmente por aí Quando convidado a organizar ou estruturar O departamento de assistência técnica Que já existia na cooperativa Feito só de veterinário E naquela época Devo favores que eu nunca vou conseguir pagar na minha vida Para o Erlito Bernardes Ainda estudante Viu em mim Uma pessoa que poderia trazer para a cooperativa Algumas inovações De um estudante empolgado Aquele cara que quer construir Que tudo pode Que não existe dificuldade nenhuma Ele achou que capitaneando aquela pessoa Poderia trazer alguém para o cooperativismo Que pudesse ajudar o cooperativismo Ou crescer a cooperativa Como um todo Então naquela fase Eu fui convidado Aceitei prontamente O convite E de 92 para cá Eu conheci o cooperativismo Dentro da raiz do cooperativismo Da essência do cooperativismo E das dificuldades Do cooperativismo De lá para cá Eu fui diretor de De produção industrial Por dois mandatos ininterruptos E depois Estive também Diretor comercial Por dois mandatos contínuos E tive que me afastar Porque a lei 5764 É a lei que rege o cooperativismo nacional E o estatuto da COMPLEM Diz a lei Diz que a sociedade Deve ser constituída Por um conselho de administração Ou uma diretoria executiva No caso da COMPLEM É um conselho de administração Composto de nove membros E também já foi na cooperativa Já teve a experiência De diretoria executiva Numa fase Eu participei dessa fase de transição Onde nós chamamos a sociedade A divulgar A distribuir um pouco mais As responsabilidades Todas as decisões Eram em cima De três diretores Um presidente Um diretor comercial E um de produção Eles Dois Decidiam o rumo da empresa É democrático Se são três que definem Dois Se aliando Ou Comunhando Das mesmas ideias Eles Decidiam Então nós achávamos Que isso era muito pesado Para três pessoas Para decidir Então achávamos Que o modelo De administração Por conselho De administração Dividia um pouco mais Conseguia Capitanear Da sociedade Um pouco mais Os interesses Do associado Para que pudesse Alinhar um pouco mais A cooperativa Com os interesses Do sócio Muito bem Então mudou-se Passou a ser Conselho de administração E hoje ela é regida Por um conselho De administração Que também é eleito Por votação Mas por que então Você não pôde continuar O que que te impede Nessa lei Que você não poderia Porque você ficou Durante os oito anos Por que você não pôde Mais continuar Na cooperativa A própria lei Ela diz Que sabiamente No associativismo Ela tem que haver A mudança De um terço Do conselho Para que haja Renovação Para que não se Perpetue O mesmo grupo A vida inteira Para que se não Dê a cara Daquele que está Dirigindo A cara dele Não a cara E a representatividade Do que o associado Quer para a empresa Porque começa Tudo que você vai Administrar Você começa a imprimir Os seus conceitos A sua forma De fazer E aquilo começa A ser meio Que a sua cara Então A lei Sabiamente O legislador Colocou que Toda eleição Tem que haver Por obrigatoriedade A substituição A renovação De um terço Dos membros Ou da diretoria Ou do conselho Nosso caso O conselho De administração Um terço De nove pessoas São três E nós Internamente Para que não houvesse Um grupo Perpetuando sempre Não só o grupo Mas as pessoas Muda-se É muito comum A gente ver Em associações Em outras cooperativas Muda-se Os suplentes Mas o resto do grupo Permanece o mesmo Então adapta-se A lei E o resto do grupo E nós não Nós colocamos E ajudamos Naquela fase A sociedade Entendeu Que recairia Obrigatoriamente Um No mínimo Um Da diretoria Dos diretores Que o nosso conselho É composto Por um presidente Um diretor De produção Um diretor comercial Que esses São os executivos Da empresa Quatro conselheiros Vogais Que tem poder De voto E dois suplentes Que não tem Nem assento Nem voto Nem voz Historicamente Os conselhos Têm deixado Os suplentes Participarem Sem direito De voto Mas com direito De voz Mesmo porque Para eles estarem Cientes Do que está acontecendo Dentro da empresa Muito bem Então Em sendo assim É Obrigatoriamente Recai Sobre um dos diretores Então tem que Trocar um diretor E dois suplentes Então essa Substituição Da legislação Para cumprir A lei De um terço Um diretor Ou presidente Ou comercial Ou de produção Tem que afastar Tem que ser substituído E dois diretor E dois conselheiros Vogais Os suplentes Como eles não participam Efetivamente De voz Nem voto Não tem prolabora Não tem nada Não recairia Sobre eles E a eleição Só poderá haver Na reeleição Vamos tentar Ser mais claro Qualquer um Do conselho Só pode ter Duas reeleições Significa que Você pode ficar No máximo Três mandatos Consecutivos Você passou por todas Essas etapas Eu passei por todas E eu expirou Meu prazo Então eu tinha Três mandatos Consecutivos Qual a sua ligação Com o Pleno hoje Por exemplo Eu sou sócio Sou produtor E entrega leite Diariamente Como agrônomo Você não trabalha Não, não trabalho Eu não tenho Nenhuma ligação Eu apenas sou um sócio Que estou vendo O processo Do lado de fora Sérgio Diante dessa posição Da sua atual posição Estando de fora Vendo as dificuldades Que o produtor Vive ali Porque quando você Está na diretoria Você defende os interesses E defende de uma forma Evidentemente Porque está Coletivo Está atuando Na função Você necessariamente Tem que fazer isso Agora como produtor Com o Pleno hoje Tem uma capacidade De processamento Tem em torno De 400 mil litros Dia Ela não chega A receber hoje 200 mil Pelos que a gente 95 né Quer dizer A metade da capacidade Instalada Da Complay Hoje está ociosa Entre aspas O portfólio É de 28 produtos Mais ou menos Ou 29 não sei De lácteos De derivados Essa coisa toda Como é que você Vê a perspectiva Da Complay Diante desse cenário De crise Perder o mercado Os produtores Se evadindo Para outras marcas Para outras empresas E qual é a perspectiva Sua hoje Como produtor Você está recebendo O mesmo preço Que o pequeno produtor recebe Eu imagino Eu não sei se é uma diferença Mas e como é que você vê isso Hoje? É uma oportunidade Ímpar Ímpar Que vocês estão dando E é uma oportunidade De a gente esclarecer Para um raio De ouvintes Muito maior Alguns associados Outros não associados Mas um tema Muito importante Porque vejo Que a Complay É muito importante Para o município De Morinhos Bem como outros municípios Onde ela atua Porque vejam vocês O cooperativismo É a forma De pulverização De dinheiro Mais perfeita que existe O dinheiro fica No próprio município De uma forma pulverizada Ao máximo possível Mas a gente precisa Um pouquinho Voltar lá atrás Para entender O modelo cooperativista Por que que se cria Cooperativas Por que que se tem Essas necessidades A Complay A Complay foi criada Lá no passado Porque nós tínhamos Problemas Das empresas particulares Em remunerar o preço Elas tinham Domínio total E definiam o prazo Chegou a um ponto De que naquela fase Se recebia um preço Muito pequeno Praticamente Se recebia gordura Naquela fase E com 60, 90 Seis meses de prazo Então aqueles produtores Sabendo Tendo essa dificuldade Por conta daquela estrutura Se uniram E ali fizeram a cooperativa Muito bem De lá pra cá Aquele foi o interesse Primordial Depois o tempo Foi passando Né O cooperativismo Era o maior Captador de leite Do município Foi durante Muito tempo Na sua época Chegou a captar Um máximo de quanto? Um dia Em um dia Eu quero crer Que 400 e alguma coisa Nós não tínhamos Nem vazia Teve que caminhão Dormir no pátio E foi uma loucura Mas em um dia Não é uma média anual Em média anual Uma média anual Nós foi 300 e alguma coisa De média anual 320, 330 Eu posso estar falhando aqui Mas mais do que 300 E menos do que 330 Por ali De média anual Em um único dia Foi mais de 400 mil litros de leite Muito bem Mas se a gente começar a observar O que que aconteceu Vocês tem Vocês já ouviram falar Numa cooperativa chamada Cooperativa Paulista Gladysin Sim Essa cooperativa Central Porque é bom informar Para as pessoas Que a cooperativa Elas são Em três níveis Tem as cooperativas Singulares São as cooperativas De sócios Como a nossa Que hoje 20 sócios Unem E podem formar Uma cooperativa De qualquer que seja o ramo Nossa por acaso É o ramo agropecuário Nós temos bons exemplos De cooperativas Em movimentos atuando Que é o sistema Cicobina Cooperativa de crédito Que tem crescido muito Né É uma outra forma Tem cooperativa De trabalho Etc Tem inúmeras cooperativas Depende do ramo De atuação A nossa Complem É a agropecuária Muito bem Então A Paulista Foi É a cooperativa De segundo grau É uma cooperativa Que Três cooperativas Singulares Como a Complem Se se unirem Podem montar Uma central De cooperativas Se Três centrais Podem montar E montar Uma confederação De cooperativas E aí vai Vários níveis Primeiro Segundo Terceiro grau E tem até O internacional As cooperativas As cooperativas As confederações Se unem Montam São associadas Numa confraria Internacional Então são várias Hierarquias Muito bem O que deu Grande impulso E deu a força Para a Complem Foi ela ter sido Formada Alguma cooperativa Singular E ter sido Associada A central Paulista De Laticínios Que era A maior cooperativa Do estado De São Paulo Ela dominava O mercado De São Paulo Ela chegou A colocar Dois milhões De litros De leite Pasteurizado Por dia Na praça Ela dominava Realmente Ela tinha O mercado Com a marca Paulista Ou Pauli A marca Pauli Muito bem O que aconteceu Com a central Ela foi a maior Hoje ela está Em insolvência Nós tínhamos Outro exemplo Aqui goiano A GOGÓ Era central De cooperativas De leite Do estado de Goiás O que aconteceu Com a GOGÓ Entrou em insolvência A cooperativa Não quebra Ela fica em insolvência Dos termos técnicos O que aconteceu Com a CCRL Cooperativa central Do Rio Grande do Sul Entrou em insolvência Será que o cooperativismo Na sua essência Cooperativismo Qual é a diferença Do cooperativismo Com a empresa normal Deixa eu perguntar Você falou Sobre várias cooperativas Que faliram Você usou o nome Mas eu disse Insolvência Qual foi o motivo Dessas cooperativas grandes Como você falou A Paulista Falou da Batava E por que elas Chegaram ao seu final Toda empresa Que são as maiores Elas são vidraça E a iniciativa privada Ela está vendo E você se espelha Pela maior Não é? Você se espelha Para aquele que é Mais eficiente E eles acharam Uma forma mais rápida Mais fácil Isso eu estou fazendo Para a gente chegar Aqui na Complain E responder Sua pergunta O que levou elas a sucumbir Muito provavelmente Foi a essência cooperativista É essa que é a grande Questão de hoje O que difere uma cooperativa De uma iniciativa privada? São algumas coisas básicas Vou tentar ser breve Primeiro É uma sociedade de pessoas Não de capital Significa dizer Que para cada pessoa Um voto Não importa o tamanho Quanto leite você entrega Qual é o tamanho De você dentro da empresa Qual o tamanho Do seu capital Você Não é volume Não é volume Nem de capital Nem de produção Cada pessoa Um voto Esse é o essência Primeira Segunda essência Ela não visa lucro Por que que ela não visa lucro? Porque lucro nesse país O legislador O lucro é taxado Por impostos Você tem que passar Pagar o imposto de renda E a contribuição social Sobre o lucro líquido E ela foi criada Para o cooperativismo Como é? Uma empresa de sócios Entre sócios Foi com sobras Então a essência é essa O lucro Vira sobras Não O lucro É de uma empresa privada E aí lá tem Taxos impostos Ok No cooperativismo São sobras Existem sobras O que que são sobras? Porque o sócio O dono Encaminha para a sua empresa Sua empresa De natureza É empresa de natureza cooperativa É uma empresa Não é uma empresa Não é uma cooperativa É uma empresa de natureza cooperativa Que beneficia o seu produto Vende o seu produto Retira os custos dessa venda O que que aconteceu? Sobrou Sobrou E sobras não incide em impostos Nem contribuição social Nem imposto de renda Nas sobras Para um negócio que chama Ato cooperativo O que que é o ato cooperativo? São os negócios realizados entre Empresa e sócio Sócio e empresa Empresa e cooperativas Cooperativa e sócio Sócio e cooperativo E cooperativas associadas entre si Então se você tem um tripé O sócio mandou o leite para a Complain A Complain beneficiou Vendeu para um terceiro Padaria, supermercado, etc Nesse tripé tem dois Que são sócios entre si Ato cooperativo O não sócio mandou A Complain comprou Um sal de terceiros De terceiros Sal comum Veio lá do Rio Grande do Norte Sal branco Vendeu para um sócio Essa operação fechou Não fechou? Tem dois aqui que são sócios entre si Ato cooperativo A Complain pegou do sócio Vendeu para Repassou para a Central Paulista Naquela época Os três São sócios entre si Ato cooperativo Um não sócio Mandou o leite para a Complain A Complain industrializou Vendeu para um terceiro Só um Só um aqui que era sócio Não tem ato cooperativo Pode fazer? Pode Paga imposto Aí paga imposto de renda E paga Contra por isso Só para enxergar lá Por exemplo Você falou sobre várias cooperativas Que infelizmente Essas cooperativas Estão fechando suas atividades Por que a Complain Conseguiu sobreviver? Qual é esse diferencial Da Complain Do seu ponto de vista? Gostaria que você deixasse Bem claro Isso que você teve Durante muito tempo Lá dentro E junto com isso Reforçando aquilo Que o Silvio perguntou Dada a época Da história A Central Paulista A Complain Começou a perceber Que a movimentação Política Dentro da Central Estava Voltada Para os interesses De alguns grupos Que já não mais Estavam Dentro dos interesses Da Complain Por que a Central? A ideia era A singular Descapitar leite Essa é a ideia Essência principal Ela capta leite Trata direto Com sócio A Central sempre é formada Para beneficiar Ser a indústria E trabalhar o mercado Tá certo? Essa é a ideia À medida que as cooperativas Singulares Dessa Central Começaram a se industrializar Porque já começaram A achar Que os interesses Eles já não começavam A chegar A atingir o mercado Que era de importância Para aquela empresa Para aquela cooperativa Singular Isso em Minas Gerais São Paulo e Goiás Que tinha cooperativas Associadas à Central A Complain começou a perceber E se começou Primeiro Montou uma indústriazinha De leite pasteurizado Para atender morrinhos Pessoal Ter uma fabricazinha de queijo Pelo menos um mussarela Um queijo prato Para também levar Porque o trabalho Que eu tenho De levar o leite pasteurizado É o mesmo trabalho Que eu vou ter O mesmo vendedor Eu vou otimizar isso E começou A Complain começou A se industrializar Então essa insolvência Desses outros grupos Ela se deve basicamente Ao desenvolvimento tecnológico Das Singulares Mas com a charada As Singulares Começaram A se industrializar E aí ela começou A perder o sentido Ou seja Não precisava depender mais Das Elas começaram A ficar E aquelas que ficar Aí ela começou A ficar o que? Vocês disseram aqui Eu não posso precisar Porque eu não tenho Os números reais Na minha mão Eu também ouço dizer Como vocês estão Ouvindo dizer Que ela está Ociosa A Central começou A pessoa ficar ociosa Os seus custos Começaram A ficar caro Ela começou A perder eficiência Aí ela começa A perder competitividade O seu Aí eu não consigo Mais a ser competitivo Entenderam a ideia? Então vou fazer um gancho Do que você está me dizendo aí Então vamos dizer Que a Complain está A passos largos Para também Acontecer O que aconteceu Com essas grandes Cooperativas Veja o seguinte O caminho Que está ocorrendo Nesse momento Do seu ponto de vista É o que essas outras Grandes Que já estão Fechando as portas Ou seja Estão encerrando as atividades Fizeram Então no ponto de vista No que você disse Nós estamos fazendo Analogia Nós estamos fazendo Analogia E esse é um dos pontos De uma analogia A seguir Eu não estou dizendo O que está acontecendo Não Eu estou ouvindo dizer Por aí Eu não sei Eu não estou lá dentro Eu não tenho acesso Aos balancetes Eu não tenho acesso Aos números E eu confio em quem está lá dentro Que é diferente Eu confio neles Eles já foram meus companheiros Foram meus parceiros De diretoria inclusive Veja o seguinte Se uma empresa Que começa a Não ter competitividade Ela começa a não ter capacidade De dar resposta de investimento E de dar resposta ao mercado Em novos produtos Em novos lançamentos Em acompanhar o mercado Ela começa a perder eficiência Ela começa a perder O produtor É um indício De que Alguma coisa Não está certa Eu não sei dizer Eu não estou lá dentro Mas que precisa ser feita Alguma coisa Porque exemplos Maiores do que nós Nos leva Nos leva Que se não for feito Alguma coisa Pode A Complei Eu tenho convicção plena Que é uma empresa Sólida Sólida Muito sólida Não corre Nenhum risco De insolvência Agora Definitivamente Posso afirmar Mas tem que mudar O sentido Tudo que você falou Agora O que está acontecendo A Complei O modelo de gestão Hoje da Complei É equivocado No seu ponto de vista Não Veja o seguinte O modelo de gestão A lei É que determina É uma gestão Feita por um conceito De administração Esse não tem jeito De mudar O modelo Em que a Complei Hoje Trabalha Os seus associados Ela trabalha A gestão Comercial Ela trabalha A gestão Administrativa Eu não posso afirmar Mesmo porque Eu também ajudei Construí-lo E não é muito Diferente Do que nós Construímos No passado O que eu vejo Hoje É que é Muito importante Que a gente faça Eles que estão À frente da empresa Façam análise Eu tenho certeza Que eles estão fazendo Mas que façam Análise muito mais Criteriosa Para que mostre A sociedade Tragam à sociedade Qual é a saída O que eles estão Enxergando E quais são Os planos de ação Para mudar Esse cenário Vou fazer uma pergunta Para o produtor Certo A Complei Ela é competitiva Hoje Compensa Entregar leite Para comprar Eu sou um cooperativista De nascença Por essência Muito bem Eu já participei Nesses 18 anos 20 anos Que eu estou Não lá dentro Diretamente Mas 20 20 e poucos anos De alguma forma Interligado A cooperativa Eu sou sócio Há mais de 20 anos Da cooperativa Há 23 anos Que eu sou sócio Da cooperativa Bom Eu já vi Épocas De períodos Parecidos Com esse E vi Épocas De períodos De bonança Então eu tenho Já vi Muita tempestade E já vi Muita bonança E eu já Já participei Inclusive De períodos Onde essas Tempestades Vieram Mas os sócios Estiveram unidos Coesos E aí nós Passamos Essa tempestade Mais fácil O que me Preocupa Mais hoje É que os sócios Daquela época Eles muito provavelmente Passaram Por aqueles problemas E hoje Esses sócios Já não são Mesmos os sócios Que eles envelheceram Tem um grupo novo É a mesma coisa De nós disser Dizer para as pessoas Que olha A inflação Hoje está chegando A nove dígitos Para uma pessoa Que tem 25 anos de idade Ele não vai entender Muito De inflação Ele não sabe O que que isso corrói Mas compensa Ou não compensa Entregar leite Para comprar leite Sempre compensa Entregar leite Para a sua empresa Ela é sua De qualquer forma Se hoje Ela está passando Por um período De dificuldade De competitividade Está certo Se eu Que sou dono Da empresa Não acreditar Na minha empresa Onde eu tenho O meu capital Onde Todas as sobras Que ficam Todos os impostos E empregos Que são gerados Eu não acreditar Nessa importância É difícil Você ter Uma sociedade Cooperativa O próprio nome diz Eu acho Que sempre é válido Entregar o leite Nós estamos passando Por um período De dificuldade Não estou aqui Defendendo essa diretoria E nem falando Os custos Se a gente mudar Vamos mudar Para o lado da fazenda Como você fez Muito provavelmente Se eu não tiver Um volume De leite Uma Uma quantidade De leite Para eu mitigar Esse custo Esse leite Hoje deve estar No vermelho Mas eu só Bom A comprenha Hoje é competitiva O que a gente tem Informação É que algumas pessoas Têm preferido Entregar O seu leite Para Italaque Para outras empresas Estão pagando mais O mercado O Claudio Vai fazer uma pergunta Aqui Mas só para encerrar Eu perguntei Para ele É competitivo Do seu ponto de vista Hoje a comprenha Compensa Mesmo pagando menos Os benefícios que ela oferece Fora a parte financeira Compensa Eu não tiro Meu leite de lá Por qualquer que seja a situação Porque eu acho que a gente O formador da mudança Tem que estar aí junto Não é eu estar junto Só quando as coisas estão boas E quando a coisa parece Estar em dificuldade Eu abandonar o barco Eu não faço isso Eu acho Que por tudo O que deve ser feito Na minha opinião Modesta opinião Sem conhecer os números É O que a sociedade Espera hoje Dos dirigentes É que eles tragam A luz da sociedade Qual é Quais são os planos Que eles têm Para mudar Esse cenário Que se apresenta Bom O Claudio Costa De pontual Tem uma pergunta Olá Claudio Certo É o seguinte O que a gente ouve aí Pelas ruas As pessoas dizerem É que O pessoal A Complem está perdendo A Complem está perdendo Os cooperados Porque As empresas estão vindo E oferecendo Mais dinheiro Alguns centavos a mais Por litro A gente sabe que no passado Essa condição Era mais difícil Porque Se entregava o leite No latão Então quer dizer Essa Entre a fazenda E a indústria O caminho tinha que ser O mais breve possível Hoje Com os tanques de expansão Podendo ficar dois dias Sei lá Quanto tempo armazenado Queria até que você falasse Um pouquinho Sobre isso aí As empresas Podem buscar Esse leite longe E com isso A Complem aqui Que Ela tem A natureza Cooperativa De cooperativismo Ela Ela não Ela não Como que eu vou dizer aqui Ela poderia Cobrir Esse centavos A mais Que está sendo oferecido Por essas empresas Aqui Para levar o nosso leite Para fora Só completando a pergunta Do Cláudio Sérgio A questão Eu tenho entendido Eu acho que deve ser A mesma coisa A empresa privada O capitalismo É selvagem Então veja bem Eu passo assim Vejamos que Eu no combustível Aqui eu pratico Um número Um número E eu chego lá Em Caldas Nova Eu falo Bom eu vou ter uma rentabilidade De No combustível Eu falo Um centavo Então quer dizer Se eu chegar em Caldas Eu sacrifico um mercado Onde eu não tenho Concorrente E venho aqui em Morrins E busco Para mim Tem uma lucratividade Então eu acho Que hoje a cooperativa Ela precisa criar Uma situação Onde ela pode Lutar contra isso Porque senão Fica muito difícil 11 horas 2 minutos A gente segue Com o nosso bate-papo Falando sobre Complem Cooperativismo Sérgio Benito Está aqui conosco Mauro Júnior Júnior do Poço aqui Claudio do TV.al A gente continua esse debate A gente vai para um breve intervalo E vamos continuar falando Sobre o Complem Eu quero saber do Sérgio O que ele achou Do que o Rogério falou Na semana passada Sobre Essa questão da Complem Continua quase no mesmo Tópico Desse assunto Já já a gente volta Boas Novas FM E orgulhosamente Morrem-se